vamos a família de abrigo mais um vídeo pra vocês uma alegria né Kefri? muita alegria! nós estamos animados vai com bolo de mandioca vai ter picanha, hoje linguiçinha e estamos com visita em casa a Fabián López onde ela foi? que eu nem sei foi no mercado foi no mercado, deu uma saizinha com o marido dela mas a picanha já está comprada a minha nora e meu filho foi lá comprar a picanha 4 picanhas no mercado brasileiro muita picanha o mercado brasileiro tem aqui quantos minutos deu daqui que era? pertinho não? 13 minutos 13? que constadinho de casa tem um mercado brasileiro não é o Sebra não depois nós vamos divulgar ele aqui uns dias aí né Leandro? é isso aí é do lado de casa do mercado que a gente está lá é 3 minutos da minha casa sempre quando faz churrasco em casa o Leandro pilota a churrasqueira hoje eu vou pilotar a churrasqueira o Leandro só está levando a cerveja para mim só ai ai então beleza eu quero falar um negócio nesta casa os homens tudo da churrasqueira o meu filho alça carne o Leandro alça carne o... o pai o alça carne graças a Deus né Lora o Nick alça carne né o Nick com o Nick com a gente faz maionese, mandioca, arroz, vinagrete não é as mulheres faz as coisinhas e os homens faz as coisonas então eu estou mostrando o nosso dia a dia igual foi o vídeo de ontem é o que acontece né Leandro? não se não em mente alguma coisa? é o que acontece eu estou mostrando aqui é o que eu tenho para que está entrando muito seguidor novo a gente está morando aqui na região de Orlando faz dois anos né minha filha é corretora de imóveis você quer comprar uma casa, um apartamento aqui na região de Orlando na Flórida ó meu e-mail de contato está aqui na descrição viu? a casa você compra de confiança que ela vai mostrar a verdade a casa casa é boa, casa é barata, o que você quiser tem apartamento aqui a partir de 90 mil dólares, 100 mil dólares, 120 né Poli e vai até 1 milhão de dólares pra mais se você tiver ó nós estamos com o crédito aprovado graças a ela que ajeitou os papeladas para nós estamos com o crédito aprovado para comprar uma casa sim, estamos na procura o dia que achar a casa perfeita eles vão comprar mas ainda estamos procurando a Ana já está procurando com ela aí já viu vários no vídeo da minha esposa o Brunão, o Brunão é melhor ô Leandro você conhece o Bruno? o Bruno está dormindo mas olha o Bruno o Bruno acorda aí o Bruno está morando na praia o Bruno é? está na praia com a cobertura deixa aí então vai bater na porta dele lá deixa aí Leandro ele mostrou que tem uma churrasqueira lá vamos chegar nos 10 aí Bruno prepara aí hein põe a caldo põe a caldo põe a caldo põe a caldo põe na sala olá sou o Bruno Ferreira o editor do Paulandim e essa é minha vida então acompanha o nosso dia galera beleza? um abraço aí olha aí galera a Fabinha e o Osé os amigos nossos aqui estão escolhendo o bonezinho a Fabinha já está escolhendo o dela ali ó olha lá vermelhinho igual o meu legal aí viu ficou bonito eu gosto desse do caminhãozinho na frente ficou top ó agora o Osé está escolhendo o dele aqui ó tem vários modelos esse aqui é muito legal tem o carro da policia ó tem esse de couro que é legal tem do cemitério olha lá esse está muito engraçado vamos ver Osé vamos ver acho que vai ser esse aqui não ficou bonito mesmo é tu 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 não não agora tem que fazer o barulho ele vai tu 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 e o cemitério vai ao cemitério vai ao cemitério vai ao cemitério Osé vai 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 eu pego o cemitério e já pensei eu não vou conseguir fazer vai agora ou nunca vai não gostei desse Osé ficou bonito mesmo porque o desenho ficou destacado na cor não 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 beleza 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 tamo junto aí valeu Fabinha não toma sol na careca mais a picanha já tá aqui galera ó pacotinho vem duas picanhas cada pacote tá bem gorda hein tá bem gorda tem a linguiça brasileira ó essa molecada aí dá um salve aí galera oi gostar do joguinho aí hein eu não sei da façamba gente ó eu só tenho que fazer assim ó me ensina lá a Fabinha vai saber vai lá Fabinha a Fabinha vai saber eu não sei direito vai lá Polo vai Fabinha vamos ver quem vai ganhar vou falar ó a Polo a Polo ganhou a Polo já tá na passarela do rio lá olha eu vai Fabinha vai Fabinha vai Fabinha aí galera vamos estrear a cabaré que é do amigo meu que me deu do Brasil o Gustavo põe a dozinha pra mim uma pozesa aí é a cara da Polo nem peguei nossa para não vamos ver isso é dozinha é dozinha aí é se não derruba o Zé aonde ir não é isso aí mesmo vai lá Zé pega um aí só para nós fazer um tintim vamos ver vamos ver só só aê deixa eu filmar vocês vai só cheira Ana só cheira nossa eu tô eu filmar vocês tá bom vai lá vamos lá o tintim de novo aê nossa esposa não fica viúva não morra o viúva não morra o viúva não morra o viúva meu Deus nem queima nem queima nem queima nem queima não nem queima vamos ver que queimou o pai fez assim ó eu fiz assim ele pra ele não deu um golin pequeno agora eu vou virar de uma vez vou virar de uma vez vou virar de uma vez não ela é saborosa ela é forte não mentira é forte mas não queima não queima é igual aquelas pingas normal ela é 51 não queima camelim tem o camelim corote 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 eu gosto de corotinho de sabor nossa eu gosto de suco de uva laranja olha tá que calor aí estentou quem me deu a garrafa foi o Gustavo esposa da Bruna obrigadão aí Gustavo eu trouxe do Brasil viu isso aí na mala isso e uma pra mim ou pra ele é uma pra cada um depois nós vamos lá secar dele a Poli é especialista em caipirinha mas a Ketri também é a minha nora a Ketri é mais especialista que eu viu nem sou nada ó vamos ver e a Ana tem um copinho próprio pra isso né Poli tem ela é coqueteleira e não vai ser de limão hoje ela tem de abacaxi humm é o que tem eu acho que acabou hein eu adoro de abacaxi é muito bom olha o que é o melhor de morango com kiwi humm eu amo morango com kiwi vamos ver já eu mostro o resultado aí hein ah talvez eu vou pôr mais mais bicho uou olha que bonito de abacaxi vai lá Poli vamos ver a primeira bicada vai lá Poli vamos ver a primeira bicada vamos ver vamos ver humm bom ah então tá bom essa cachaça não é muito não ela não é de ela não queima igual o José falou ela não queima né José nossa ela não tá desculpando nem um pouco a Poli eu acho que aqui é até cachaceira então Poli olha lá o que a Poli toma olha lá o que a Poli toma todinho todinho a Poli todinho eu tomo café olha aí olha aí agora pra curar ressaca de ontem até mostra o que tem dedo esse café é tem nada aqui né só café é noção a treta de irmãos galera a treta de irmãos vamos ver ver se vai acertar o bumbum dele atenção atenção no pipi não no pigulim não galera não machuca que é de borrachinha mole tá aqui tá aqui caiu aqui Mickey não machuca que é né Mickey é molinho isso aí né aí não machuca não é bem um zoporzinho a mulherada lá atrás galera a mulherada aqui é só alegria galera olha lá viu galera galera aqui não tem tempo ruim não galera a mulherada vai gravar vídeo nos dumpsters vai procurar coisa que as lojas joga fora no lixo vamos fazer uns vídeo top lá galera vai no canal da minha esposa lá que vocês vão ver daqui uns dias tá não tem tempo ruim a mulherada pra um lado e nós aqui brincando com a molecada ó essa é a minha linda a Fabiana caçula quase 2 milhões de seguidor do youtube treta treta o pequenininho quer se vingar agora do grande aí Ana ó chegou a mulher pra separar a briga chegou a mulher não 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 ficou bonita ficou top hein aí máquina vamos pescar aqui vamos pescar aqui tua Zé está mancando mas o que que foi Zé foi pra guerra e perdeu a guerra já pegou um peixe aqui ó aí né tá indo pra pescaria e já pegou um lambari ó antes de chegar lá no rio se não pegar nada nós já frita ele tem um lago aqui no fundo da nossa rua tem um lago vamos ver se nós pega peixe lá as crianças estão vindo aqui ó tudo de skate bicicleta oi Fábio ó o Tiocha é bom no skate hein dá um pulo Tiocha vai agora pula mas não assim mano mas não assim Tiocha Fábio aqui os amiguinhos da Fábio ó tudo filho de brasileiro oi você vai se acabar aí cuidado Leandro o menino quase acabou no meio da grama aí paraíso aqui galera ó tranquilidade uma paz uma paz só a praca ô ô ô Felipe para na praca de stop é agora pode ir não tá vindo o carro pode ir agora que paz aqui hein Leandro dá um sossego aqui ó que não é condomínio fechado caquinha olha que peixe é condomínio fechado não é não ali olha que paz galera vamos ver se nós vamos pegar um tubarão aqui ou um jacaré tem praca lá dizendo que não é pra tem jacaré aquela praca lá é jacaré rapaz será que você pode pescar? vamos ver eu não fui lá ainda não primeiro eu estou vindo aqui no lago mas geralmente quando tem a gente vê a cabecinha dela para cima né o que não pode faltar na pescaria o Leandro está na mão ali o copo da cachaça olha aí está com o copo da 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 cabaré ainda amarelinha estou falando estou falando a praca aqui está dizendo que tem jacaré e cobra aí galera estou falando que tem jacaré aqui vocês não estão acreditando aí olha aí cobra e jacaré jacaré vamos ver se nós vamos ver um jacaré aí Felipe não e no sol ele fica se aquecendo no sol aí vamos ver se nós vê ele eu hein cuidado hein Felipe ele gosta de criancinha ele gosta de criancinha jacaré vamos ver o José jogar a vara aqui vamos ver se tem peixe aqui se não tiver peixe não vamos beber a cachaça vai lá vamos ver quanto tempo vai demorar para pegar o primeiro peixe paca de jacaré ali ó e cobra e essa sabe para que que é isso Jorge explica aí para que que é você está passeando com o seu dog seu cachorrinho e seu cachorrinho faz o número 2 você pega a sacolinha aqui ó cada pouquinho tem um ponto desse você pega a sacolinha né Jorge e depois joga aqui no lixo a sacolinha amarradinha para não ficar cheirando olha que top o país primeiro mundo é fogo né Jorge não é legal isso viu não veio um cocô de cachorrinho no meio da grama porque a galera tudo cata e limpa e joga fora a molecada veio ver se vai pegar peixe vamos ver se vai sair peixe aí vamos ver a Fábio tá aprendeu a jogar aí opa galera pescando e vou lá começar a acender o fogo o churrasco essa bicicleta é da minha filha minha esposa pegou comprou usada no site a gente se eu não me engano foi 150 dólares novinha de feminina veio com todas as acessórias aí porque ela não comprou nova porque tá em falta por causa do desse vírus aí que deu todo mundo foi no mercado e comprou a bicicleta aí não tem mais bicicleta para comprar deixa eu ir lá acendendo fogo galera pô picanha no fogo eu tô com fome nem sei que hora que é deve ser umas três e meia quatro horas da tarde já vamos fazer uma churrasquinha agora ao almoço aí galera vamos sair uma churrasquinha aqui né Polo não só um profissional mas a cervejinha faz a gente ficar profissional né olha lá picanha linguiça tem mais aqui ó um monte são quatro picanhas e linguiça brasileira linguiça brasileira do mercado brasileiro olha aí a faca isso parece uma peixeira mesmo tá até aparecendo eu ali ó presente do seu geral do Brasil seu geral tamo aí junto ó obrigado hein é top tá em todo churrasco aqui marcando presentes tá reflexo vamos cortar na madeira né Polo na madeira na madeira e tem jeito de chegar uma faca dessa gente olha aí tem como chegar essa aqui não gente é muito boa deixa o meu agradecimento aqui pro seu geraldo que me mandou essa faca de presente pra mim amei a faca tá sendo muito útil vamos cortar na tábua coroninha e tá saindo uma picainha aqui pra nós galera final de semana com amigos e família tá saindo uma picainha aqui a gás e vai nos deviver uuuu viva o Ju Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Júlio vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender, se a Tete vai querer. Tem até o adesivo, tem até o adesivo. É um chocolatinho. Ah, é chocolate? Ah, não, o Júlio não pode escapar do discurso. Vai, Júlio, cinco palavras. Discurso! Discurso! Vai lá. Vamos no silêncio, vai. Eu não sei dar discurso. Eu não sei dar discurso. O Felipe vai fazer o discurso. Vai, Felipe. Hã? What? What? Say something. Tá bonito, hein? É bolo sorvete. É bolo de setor. Uau. É de leite condensado. É três leite. Tá bonito, hein? Entrega o primeiro pedaço, vem logo, vai. A gente já sabe pra quem quer, é pra Ket. É pra Ket. É! Segura passada. É! Nossa, essa aqui vai ser a última, galera. Nossa, aí é demais. O primeiro pedaço é difícil, agora resta a outra. Olha isso aqui, olha isso, olha. Nossa, tá bonito, tá bonito, hein? Tá muito molhadinho. Tá saboroso? Vê aí, fala do Ket. Aí, Justo, percebe o pedaço, vai pra você mesmo. É bom, não tem cenoura. Ah! Tá vendo, galera? Aê, Felipão! É o cara. Felipão é o cara, Felipe. Tá vendo? Olha só aqui. No Brasil, nós chamamos de Joaninha, esse peixe. O que você chama aí, Luzé? Eu não sei. É a Joaninha do Brasil. É a Joaninha, eu acho. Olha que linda. Nós chamamos de Joaninha lá. Parece a isca. Que top! Tá vendo, Leandro? O Leandro tava certo, ó. Os caras falando com o Leandro. Olha só. Eu joguei, daí Felipe, peraí, eu vou ali no banheiro. Aí ele pegou. Tá salva a mistura da janta. Tá salva a mistura da janta. Foi devagarzinho? Foi devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, hein? Foi embora, peixinho. Aê! Valeu a pescaria. Viu? Que top! Vamos comprar. Ó, galera, estamos na frente do fundo da nossa casa. Vou mostrar pra vocês o lixo. Olha que legal que é. Tem o reciclável e o que não é reciclável. Beleza? Esse é o lixo comum, esse é o lixo reciclável. É tudo plástico, papel. E o que acontece aqui? Todo mundo deixa igual, viradinho, igual. Por quê? O caminhão vem. Aqui não tem a pessoa que vai pegar esse latão e jogar pra cima. O caminhão vem, engata nesse gancho, leva sozinho pra dentro do caminhão e põe de volta vazio. Que top, né? Tá vendo? E vai passar, acho que é dois caminhões diferentes. Um pega o reciclável e o outro pega o outro. Aí. Padronizado. A prefeitura dá tudo igualzinho. Pode ver que não tem um maior, um menor aí. Sacolinha jogada no chão, não. É tudo padrão. Muita informação, né, galera? É informação demais. Olha o carro da nossa amiga, a Fabinha Lopes. Quem não segue ela, segue ela no YouTube, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha, se inscreveu no canal. Vídeo todos os dias pra vocês. Amanhã vai ter vídeo no caminhão. Vocês estão gostando do caminhão? Eu tô mostrando o meu dia a dia. Meu dia a dia normal, tá? Aqui onde eu moro. O Winter Garden. Um lugar lindo aqui, maravilhoso. Então fica com Deus, deixa o joinha, se inscreva no canal. É nóis. Vídeo todos os dias pra vocês.